Quando a gente pensa que não dá pra piorar, o governo Bolsonaro se supera. Dessa vez, uma perseguição contra os maiores estados da federação, contra os estados mais populosos, e claro, quem sempre sai perdendo é o estado de São Paulo. O ministério, o ministro da Justiça, tá revendo o cálculo de distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública, que como o próprio nome diz, é um fundo que existe pra promover a segurança pública, e ele decidiu adotar critérios que vão tirar dezenas de milhões de reais do estado de São Paulo e vão beneficiar, veja só que coincidência, o ente da federação do qual o próprio ministro faz parte e muito provavelmente pelo qual ele vai disputar a eleição, o Distrito Federal. Vamos falar mais sobre isso logo depois, claro, que você der aquela carimbada constitucional na destinação de recurso orçamentário, no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações. Lembrar também que tem livro novo aí, lancei um manual de debates pra você que quer entender os principais temas que são debatidos na atualidade, liberação de droga, aborto, privatização, reforma administrativa, falar sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre liberalismo, sobre conservadorismo, tá aí já no link, você já compra autografado. Muito bem, vamos falar então sobre um cálculo muito criativo, né, feito pelo nosso ministro da Justiça. Alguém sabe quem é o ministro da Justiça? Pois é, ninguém sabe porque o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública praticamente acabaram, né, na gestão de Bolsonaro. Muito bem, o novo critério é o seguinte, a parcela destinada à Brasília, neste ano, a parcela destinada à Brasília, deve ser R$ 8,8 milhões maior do que os R$ 16,5 milhões previstos na proposta inicial. Além do Distrito Federal, as transferências de 12 estados foram alçadas a um patamar mínimo de aproximadamente R$ 25,3 milhões criado pelo Ministério, sem pesar as realidades distintas no enfrentamento à violência. A polícia do Distrito Federal já é a polícia que mais recebe, inclusive, durante a pandemia, foi uma das únicas categorias que teve aumento no país inteiro, foi a polícia do Distrito Federal. É a polícia mais bem paga do país e a que mais consegue aumentos porque tá justamente no centro do poder, onde é mais fácil pressionar os parlamentares, onde é mais fácil pressionar. E, aliás, né, é bom saber que os deputados, os senadores querem que os policiais dos seus bairros, ali da Asa Sul, da Asa Norte, do Lago Sul, do Lago Norte, do Plano Piloto, né, os policiais que fazem o policiamento das autoridades da República sejam bem remunerados, enquanto os dos estados são obrigados a financiar a farra dos salários do Distrito Federal de Brasília. Muito bem, o método de cálculo utilizado pelo Ministério da Justiça ignorou completamente um grupo técnico de trabalho do próprio Ministério da Justiça. O ministro chamou, né, técnicos em segurança pública pra pensar num critério de distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas técnico, que levasse em consideração aumento ou diminuição de criminalidade, que levasse em consideração o efetivo policial, quantos policiais precisam ser atendidos por esse fundo naquele estado, que levasse em consideração a população, que levasse em consideração critérios técnicos, objetivos, e não esse critério tirado de um orifício muito fundo e metafísico do ministro da Justiça. Ele, em vez de considerar os aspectos populacionais, índice de criminalidade, queda nos indicadores, tamanho dos efetivos policiais, ele resolveu utilizar como principal métrica uma simples divisão, uma distribuição igualitária entre os entes da federação, entre os estados e o Distrito Federal. Conforme a nova regra, os 26 estados e o Distrito Federal não poderão receber menos de 3,5% dos 722 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública previsto pra esse ano. O que significa que 94,5% do fundo vai ser distribuído igualmente entre os estados. Não interessa quantas pessoas tem nesse estado, não interessa o tamanho do efetivo policial, não interessa se tá precisando mais ou menos de investimento de segurança pública, não interessa nenhum indicador. O que interessa é a distribuição igualitária, porque esse foi o único critério que o ministro da Justiça encontrou pra privilegiar o seu reduto eleitoral, o Distrito Federal Brasília. Só pra vocês terem uma ideia, São Paulo, o estado de São Paulo, tem uma população de 46 milhões de habitantes. O maior efetivo policial do país, 121 mil policiais. A estimativa de repasse é de 31,1 milhões de reais. A estimativa por habitante é um investimento de 0,67, né, real, que dá 0,67 centavos por habitante. O investimento no estado de São Paulo vai ser de 0,67 centavos por habitante. Enquanto isso, o investimento no Acre vai ser de 31,55 centavos, né, o investimento no Sergipe, 10,90 centavos, o investimento no Distrito Federal, 8,02 centavos. Ou seja, o cidadão de São Paulo vai valer na sua distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública, a segurança do cidadão do estado de São Paulo, a segurança do paulista, vale 46 vezes menos do que a do cidadão do Acre. Os critérios técnicos foram jogados pro céu. A gente já não vai ter nenhum critério técnico de distribuição, vai ser simplesmente uma adoção igualitária completamente desproporcional. Olha, a distribuição, né, do fundo antes já era desproporcional. Por isso o Ministério criou um grupo técnico pra analisar tecnicamente pra onde é, quais critérios deveriam ser adotados pra se fazer justiça, né, pra que os estados que têm mais habitantes receberem mais, que têm menos habitantes receberem menos, né, e os critérios de efetivo policial e de necessidade fossem atendidos. O Ministério fez um grupo de trabalho pra isso. E aí o ministro, numa canetada, simplesmente ignora todo o trabalho técnico do grupo de trabalho, que inclui representantes dos estados, e faz com que a distorção fique ainda maior. Então, nessa história, né, o Distrito Federal ganha 8 milhões e 800 mil reais, e São Paulo perde 27 milhões e 700 mil reais. Uma distribuição que já era desproporcional, agora fica ainda mais. A gente tá falando de 67 centavos por cidadão paulista. 67 centavos de investimento do Fundo Nacional de Segurança Pública. Pra quê? Pra tirar mais dinheiro do estado de São Paulo, pra mandar mais dinheiro pra Brasília, onde você já tem a polícia que mais recebe, onde você já tem, né, essa ilha de privilégios, em que o plano piloto tem o IDH da Noruega, em que os políticos, os ministros, né, vivem num país completamente diferente do Brasil, numa realidade completamente diferente, num país seguro, num país com acesso à educação, num país com acesso à saúde, num país, né, que você pode andar tranquilamente na rua, que você vai na mercearia, vai no supermercado, tudo perto, tudo muito conveniente, ali tudo bem, né, com uma renda per capita ali, ou uma renda média ali por cidadão dentro das famílias, de 15 mil, 16 mil reais, né, uma ilha de fantasia completamente descolada da realidade. O sujeito já mora nesse lugar, e vai morar num lugar mais surreal ainda, com o nosso dinheiro, o dinheiro de quem mora no estado de São Paulo, o dinheiro de quem mora na Bahia, e o dinheiro de quem mora em Minas Gerais, e o dinheiro de quem mora no Rio de Janeiro, dos estados mais populosos do país, que vão perder nessa nova distribuição igualitária, que vai ignorar completamente o critério populacional. Então, você, que teve o azar de nascer num estado muito populoso, vai perder dinheiro simplesmente porque o ministro da Justiça quer beneficiar mais a sua base eleitoral. Você teve o azar de nascer em São Paulo, no Rio de Janeiro, você teve o azar de nascer na Bahia, você teve o azar de nascer em qualquer estado que esteja entre os mais populosos da federação, você vai pagar a conta do populismo eleitoral do ministro da Justiça. Pois é, a gente quase nunca ouve falar do Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, afinal de contas, né, por razões óbvias, né, já não tem mais nenhum tipo de operação contra crime de colarinho branco, já não tem mais nenhum número pra mostrar na Segurança Pública, pelo contrário, tá tudo um absoluto desastre. Quando a gente ouve uma notícia, é justamente do sujeito saqueando institucionalmente os estados pra ampliar os investimentos na sua base eleitoral. Vergonhosa a postura do Ministério da Justiça. Tenho conversado com parlamentares da chamada bancada da bala, né, da bancada da Segurança Pública, pra reverter essa decisão do ministro, pra que aqui dentro do parlamento, né, o sujeito não fique decidindo discricionariamente, né, seu bel prazer ou arbitrariamente, pra onde é que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública vão, mas que a gente tenha uma legislação regulamentando isso pra que, no mínimo, no mínimo, critérios populacionais sejam levados em consideração, e o sujeito não possa numa canetada só mexer centenas de milhões de reais só pra se beneficiar nas próximas eleições.